Quando o que botou o tapete vermelho aí, Glauco? Que isso, menino? Demais. Não, já é demais, velho. Já vou treinar. Ó, não é todo dia que tem esse tapete não, tá? Com balãozinho, gente, olha isso aí, com direito aí, ó. Não dá mole, não. Mudar ela. Aí, ó. Chique, cara. Caramba. O Luca é profissional de chimbola. Ó, que isso. Até que seja o Ronaldo, não faz isso. A galera comemorando aí, ó. Tapete vermelho, cara, hein? Ó. Ó, vontade. Ó o Alão. Pode treinar, tá? Essa é a minha que tem operação enorme. Esse! Caramba! Agora... Vizinhos agora, tá menino? Os vizinhos! O que é isso? O melhor vendedor do Vale do Ácido aí, Glauco! O que é isso? 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 Alô! Ó! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três...